Vou aceitar 27 Não fiz não Mas não importa usar uma cana de pesca Vamos lá ver o que é que eu vou caçar aqui Juraçoro em baixo de carpe Uh, charpido Nada mal Não vou meter na minha equipa Mas, nada mal Quero dizer, se calhar até meti Eu não sei, o charpido, quer dizer Eu não tenho ataques Darkney Ele era capaz de dar jeito na minha equipa Se calhar Vem mais outro que vai para a minha equipa Vamos ver se não mato, né Se tombe, bora E ele está abaixando-me da TV Ai ai Ah, esquece-me dessa habilidade Ah, esquece-me dessa habilidade Eu disse que consegui capturar com a Ultra Ball Mas agora eu não tenho Dive Balls Epa, esse cano tem na minha equipa Ataques Darkney me dá jeito Já está Yes É, correu com o captura que eu já não me lembro Vem cá, dará-me do charpido Já estou contente Vem cá, dará-me do charpido Aqui por cima é efémia Não me importo Pronto, já está Que ataques é que ele tem? E o In-Nature também Adamant então, ataques físicos E perfeito, é uma In-Nature muito boa Boa Ele só tem o Crouch Muito bom, ele só precisa de ataques d'água e já está Pronto Ele só precisa de Dive e Surf, mais nada Então... Já, vou tirar esses ataques então Espera aí, ele é bom em Special Ataques? Eu nem sei Espero que sim Aquela é da Man-Nature Ou seja O Special Attack vai baixar Mas... Acho que é worth it Eu vou tirar o Scary Face Já para não falar com o charpido é muito rápido Agora, vou meter o Dive se ele aprender Perfeito, ele aprende Então, vou tirar... O Scary Jack para ajudar também É melhor o Focus Energy Perfeito Perfeito Ok, eu quero que é que sei que ele pode aprender mais O S-Me ainda vai aprender de certeza Mas eu vou dar no fim Ah, e vou-lhe dar o Espe Shera também Já que ele é o S-Me ainda vai aprender de certeza Eu não preciso de evoluir um bocado Ele está a 30, portanto ele que evoluiu um bocado Deixa-me assustar as posições Ele tem sensação de especial ataque Portanto O dive deve tirar um bocado do que o surf Eu acho que fazia mais sentido se o Sharpido Tivesse o waterfall, que é o ataque físico Mas ainda não tenho Portanto Vamos ter que aturar com o surf por agora Tá bom Tá bom É que faz muito sentido ter o waterfall Muito sentido mesmo Em princípio Eu vou usar o super repel Para ninguém me chatear Porque eu estou a precisar de fazer um grind Ainda não estamos esperando para afetar O líder da Team Agua Ou os membros da Team Agua neste caso A esperança e parte é que eu faço um bocado de grind Aliás O Pokémon Saphir Na Zlock vai ser um bocado de curto Hoje Hoje eu vou jogar com o amigo meu O Orcs O Orcs must die 13 Então yeah Epa se calhar me nasces daí Marek Também precisas de XP Há que saber partilhar Pois já sabia que eu ia mandar esse ataque Daí eu ter tirado daí Trópios A Spark deve chegar Bimba Bimba Wailmer continuei Agora vou mandar o Dr. Bold Já que ele tem carregadas de HP Que coisa não tem? Mas devia ter Perfeito Perfeito O Sharp também recebeu XP Coisa que eu queria Podemos treinar mais Bora É Não vai dar a grande volta Portanto é por isso que eu estou a esperar aqui Bora lá Gerardus Vou precisar de Manectric aqui Primeiro deixa-me usar isto É o Twister Não tira muito Eu vou só baixar a Lheu Acuracy É melhor Antes de meter no Manectric Eu não sei se ela dá hipótese Eu vou arriscar Oh boss Eu vou ter a 40 Ela é muito rápida Eu não lhe tiro nada Manectric Preciso de ir Espero que ele não tenha ataques de terra Senão Manectric morre Este não deve ter de sorteza A Thunderbolt Bora Este guarda-se nem para brincadeiras Olha foi o Critical Que exagero Já para não falar que é 4x super effective Ui GG Tu prestes um bocadinho de vida né Espera ai que eu vou dar teu super poaching Mas Nectric Se calhar eu também te dou a ti É melhor Pratos Já está Aqui há mais tendo dois de água Ai até as pedras brancas estão bloqueando um bocadinho Ok quem é mais farto que o Tropius Eu já capturei Eu já capturei Portanto Mas não é preciso fazer um bocadinho grande Vai Nectric Eu já tinha capturado portanto não conta com o First Encounter Pronto já está Eu acho que nesta rua ainda não capturei ninguém Pois não Deixa eu ver se Rua 726 Deixa eu ver se capturei algum pokémon na rua 726 Ah Não 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 capturei ninguém Então Ah Bora fazer o First Encounter aqui Usando a cana de pesca Eu não sei o que é que pode aparecer aqui né Bolas Eu sei querer por mim outra vez É uma dedo Está muito rápido Olha lá tenho que acertar no timing Finalmente xista estava difícil Quem é? O Elmer O fogo está a 35 A ver se não te mate Eu não sei se eu tenho rollout Mas de preferencia É melhor baixar-lhe a cura assim É melhor Eu odeio rollout Vou só usar mais uma vez Só para ver se o rollout falha-me facilmente É melhor Hoje vou começar a enfraquecer Não se preocupem Ah o miste protegeu Ah a raiz Olha se tombe Eu vou continuar a usar este ataque Pode ser que consiga fazer flinch Olha falhou Yes Apenhou flinch Ah tá bom vou usar outra bola Acho vou espirrar Ai 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 desculpa ela Vou espirrar outra vez Puxiça Ai ai Eu não paro de sair da outra bola Espera ai Entra se faz favor Antes que o espirra outra vez Já tá Vades Eu tenho super rappel certo Pronto Agora já não tenho Era só para caprimar Extra Super rappel Lelelelele Ela só vai para cima É sério Onde é que? É da um ataque comigo Esse tem 3 pokémon Scarvenha Olha vixe Olá vamos rezar para aquela montanha de ataques de erva Ataques de erva Vê isto? Não foi ataque físico ainda bem, se não já perdi um bocadinho de vida. Wingull! Não se preocupe, vou tirá-lo dali. Vai fazer um bocadinho de grado hoje mas para queimar espalho, eu estou bocado a andar de level. Ahá! Static! Olha, está-me lá o Spark. Só para não estar a gastar o pipi do Thunderbolt. E não há montes treinadores de água para enfrentar, portanto. Estão um bocado fortes, portanto não posso baixar a guarda. Tropius, ainda que é. E outra vez, outra vez. Tenho que ver um bocado, pá. Pimba! Pimba! Ele se tinha três pokémas não tinha, então já estou despachado. Fácil! Já estou forte a dar as voltas. Acho que posso descer até para esse fim de Long Town, não? Se calhar tenho que ir pela direita. Se eu devido ser já fiz o First Encounter. Olá! Nem foi preciso falar com o gajo. Como é que ele está de pé? Se ele está na água. Não perceba. Olha o Cetário! Eu gosto muito desse pokémon. Eu não sei salter ataques de gelo. Se calhar não deve ter. Vamos arriscar. Não tira nada. Não tira nada. Bora, Tropius. Pimba! Agora tenho o Starr me. Não? Tem outro Starr. Não sei se o último pokémon vai ser o Starr me. Provavelmente não. Não deve ser outro pokémon qualquer de água, não? Se calhar, se calhar. Não sei. Boa, 34. Era o que eu queria. Outro Starr. Surpresa, surpresa. Sempre no mesmo nível. Meu, podes usar isso à vontade. O Machical Leaf nunca falha. Por mim podes spamar à vontade. Já foste. Agora, quem é o último pokémon que eu estou com esse? É o Starr me? Nem sei se é o Starr me. Pode ser outro pokémon de água. É outro Starr... Eu tenho... Ih, what the hell? O último pokémon é só Starr e os pá. Estou todos a 33 então. Olha, parece que ele não perdeu a lição. Isto ataque nunca falha, pá. Simbi! Uau, 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 uau. Enfim. Vou a 128, não fizemos ver 5 cader também. Acho que é melhor curar o Tropius. Eu não tenho o Giga Drain, portanto, esquece. É o Giga Drain. Giga Drain, enganei. Vou já gastar Super Potions. Putanas, vou gastar o Max Potion. Ou o Hyper Potion, que eu tenho guardados. Já não tenho a Full Restore. Já os gastei. Eu gastei 3 no total. Quando o Season nos encontrou. Olha, perfeito. Passar a Fly. Acho que eu não tenho o Double Team. Ela é um bocadinho rápido, pá. Ok. Vai voar. A arma tem super-homem, Tropius. Ai, anão. Ah, vá lá. Ah, vá lá. Maricas. Então, olha. É quase o Super Effective. Agora que já apanhaste. Olha, cá está o pacamano que fugiu. Traz-me, mas é para aqui. Vai chofer com o Fly, que nem que seja a última coisa que faça. Ah, agora já não fugiu. Ah, acho bem. Vamos lá. Que resta-lhe pouco. Ele aumentou muito o Special Attack. Não me agrada nada. Swift. Ok. Isto vai doer. Retiro o que disse. Não doeu-se tanto. Ele aumentou o Special Attack por nada. Não tirou mesmo quase nada. Eu pensava que ia doer mais. Ai. Já foi sendo tão difícil. Já falta mais um. Loaded. Fica. O Fly deve chegar. Agora. Queres fazer flinchotrópios? O dano é que eu te deixo. Acho que vou te usar o Fly outra vez. Ah não. Não fizeste isso. Deteste quando faz isso. Passa daí. Uh. Gurapeak. Consegues? Bora. É a tua vez. Foi por isso que usaste o supersonic para ganhares tempo Eu usaste o reflete primeiro Porque já sei que ele tem ataques físicos Ahá não consegues meter confuso foi por isso que eu meti o meu grampic Mas eu consigo Só para uma olhada para ver se gostas Não me tens confuso aos meus pokémonos mas que é isto Bimba Agora estamos a molhar bolhas Bolhas chas psíquicas Oh perfeito Ele não está a conseguir atacar Já está Este loader deu-me de trabalho Mas valeu a pena Que é chato que este treinador foi Xiiiçá Vai toma da vida Bem precisas Eu aqui ainda não fiz forcing counter Acho que não vou fazer ainda Há mais treinadores para eu evoluir Para eu evoluir Para fazer grande vai Porra Porra Pola está 35 Lá deve chegar Acho eu Epá fogo já vai começar Vai tentar paralisar Anda chata E não desistiu Existiu Xiiiçá meu Deixe quanto faz é isso É paralis Eu não sei se tem Olha afinal tem Aqui Não sabe afolí-lo Arraixe Isto tem um bocado Tem que desaflar outra vez Pratos Oi já queres paralisar outra vez Eu vi logo Eles só estão muito chatos meu O que é que faz é isso Eu curo e eles insistem É fazer isto Arraixe Arraixe Azumaril Fica Ainda bem que foi o critical X Uh oh Critical não assentou Por acaso não assentou mesmo Vou-lhe restore Que grande exagero Xiiiçá meu Ah não consegue tirar muita vida ao tropis Eu não vou curar ainda Agora é que foi o bom critical Ih já assentou Pimbé O tropis lutou bem Eu se calhar devia comprar o solar beam Dava jeito Mas para agora eu saiba se bem com o Mexico Livre Por agora Ah Super Potion Que eu bem preciso usar Ah para cima está bom Pronto está bom E o superfile acabou Agora é que não está bom Está aqui Ok bora Há mais algum treinador? Há um pescador Ah não dá para falar com ele aqui Ai estamos aqui Ok bora Ah pois eu ainda não tenho waterfall Ainda Tentaculo Já vais ter de sair daí Vai neitor Queda cá Pois já sabia que eu ia usar isso Não está a saber que fosse critical Ah estou a dar uma dor Estranho Estou na área que é uma espécie de água Que é azul Mas a área diz que tem uma erva Tipo está verde Está estranho Não faz dar muito sentido Comentado o Spark Não sei se vai matar o lugar primeiro É só para testar Ah afinal mata É como é Nectar Não tenho assim muito ataco físico Mas olha Estou a terá boa Puxa Rapido continua a evoluir Agora é o Elmer É melhor usar o Thunderbolt neste É melhor Pronto já está Boa 36 Agora é o Tenta Cruel Grumpy que tu consegues vai Ele é água e veneno Portanto é na boa Bora lá Ah só 32 Dois Já está ganho Nesse que vale apenas ao choco Eu percebi Pronto Ai 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 Esse Tenta Cruel dá um boa XP Bolas Muita Ficha Passa daqui Tenho de ser mais Ah espera Oh garaja Da cá Olha para mim Olha Eles dizem porcaria as coisas que eu falo com os treinadores Isso Não faz sentido o que eles dizem Esse TAR está a 36 Bem o TROPS consegue acho eu Yeah conseguiu Bimba Rua 129 Rua 129 Não captarmos ninguém na rua 129 Pois não Não O máximo foi Pronto 127 126 Ah aqui Olha para mim Aqui Xissa É para fugir Dois maricas Ok Bora É o Ingle Ai a tropa Xera aí Se tiveres com menos ataque elétrico Mas não tens Epá Ele Fechou os ataques do landing Se calhar não tinha não Eu acho que te safas Agora Ele precisa estar a 40 Ele não é a velha na minha equipa É a única que falta para ele Viver Bem Temos de entrar na defensiva primeiro Acho que não vale a pena usar o Giga Drain Por agora Eu já não tinha confuso Portanto Já não Mesmo assim Está partido Não posso baixar mais status E ela está a 25 Portanto deve tirar um bocado Com o bala tecido Bolas Por que é que são duas Por que é que não fui três Também serve Também serve Tata 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 Mata Tuto Tá bom A seguir é quem? O Ingle outra vez Vou dar para expertise Agora vamos pedir XP Eu já volto a meter um Leline outra vez Não vai evoluir muito mais Olha Melhor que nada E a última nada, é a Giga Drain para despachar isto, bolas. Pimbei! Tá bom. Eles não estão muito expirras, estou zilidido. Outro Wingle! Tropas, melhor passar-se nível. Está difícil. Está difícil passar-se nível. Posível que eles não dão muito XP, mas olha, estou com um bar treinador, portanto não posso escapar. Onde é que eu te faço isso? Full heal, onde é que estás? Vai logo que esta me cura. Olha, cura sim senhora. Por que eu não spammo o Super Sonic, nem? Porque eu vou agora atacá-lo. Eu e a minha grande boca! Goddamit! Para de usar isso! Vamos para fogo! Estes copos vai demorar, já é por si que sim. Que chato! Pronto! Já não te bateste a ti próprio! Tata, 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 tata! Mata toda! Vamos até que eu fosse para o Red-aperto! Isso! Agora é o Starrion Finalmente Um pouco é muito diferente Fogo Estes Wings com o Super Sonic É muito chato Ainda não vem nenhum Starrion E... Pomba O que? Gastei a defesa Não parece para amar a Camouflage E se não resultar assim Eu acho que o Parga Não, o Parga não tinha esse ataque Ah não, isso é o Conversion Esquece, eu estou convidado com o Conversion E o Conversion 2 Eu gosto mais do Conversion 2 Eu gosto mais desse Agora Camouflage Não vale a pena Estou a esperar um bocado de vida Esse que eu já vou escurar Se eu gostasse para pontos Antes de paciência Ah, só no Manectar Devo chegar Pronto, tá bom A seguir Toca com o Grumpy Pronto Rai, como é que eu vou passar para ali? Ah, bruh Esquece Ah, yeah Quatro Pokémons Ui, vai demorar, vai Bora lá, carvenha Estou só-se para mais Estou-te aqui e já está Isto é que eu chamo um Grind Um Grind leitamente E ele? Eu gosto desse Pokémon Ele é água e gelo Eu posso arriscar um bocado Acho eu Só me dá um ataque de gelo Troas podem lixar-se Ah, mas arrisquei Valeu a pena É que bastava o ataque de gelo Ele morria logo É quase a Superfective Já que ele é Ervividone Ah, mas o Tropos Dá a dar porrada a todos É por isso que eu gosto dele Muita gente diz que o Tropos Não é bom Hum Eu concordo a discordar Podem não achar bom Mas eu até agora acho bom Todas Até agora está-me a ajudar, ué Só precisa de Ivoly Mais nada Pimba Meu, o Tropos Só com o Macho e Califo Dá a dar porrada a todos 33, fixe Tu vais a prender o Slash Olha, é melhor Que eu foco as Energy Por acaso Vou-me tirar Pimba Já está Foste Deixei uma coisa no Slash Talvez troque as posições Deixa eu ver Hum Não, está bom Está bom assim as posições Epá, olha o ataque dele Ele é da Mad Nature Ainda por cima É muito bom Meu A especial ataque é um bocadinho baixo E as defesas são muito baixas Ele é algo fácil Mas se ele der cabo do Pokémon Olha, melhor ainda Portanto, mais vale Ivoly Bastante o Short Peele É melhor É melhor É melhor Ah, olha logo para mim Ainda bem, é esse o objetivo O Shincho que já devia-te ir para o Luthorne O ultrapassou o 27 Agora já posso spamar isto Sem te frequecer Porras, aguentou-se Ah, é sério É sequer um Spark Ai, eu estou a ficar sem o Mechalive Agora que eu reparei Ai, é fogo Eu estou a ficar sem o Pipi Já não tens condensão Usar o Lampaberry Olha, melhor se és daí Ah, o Manectric dá jeito nisto Acho que o Spark chega Eu tinha o Pelipa na minha equipa Mas depois morreu Mais o Bennett Mais o Sublime Mais o Magdiana Ah, pá O Louvre Disque Está limpado a cá Agora é a tua vez Juro, se eu ficar já apaixonado Vou-me passar Está a falar Mal se vê a vida dele Ai, é fogo Mal se vê É que ele levou o Regal Damage Ela é uma fêmea Está uma maneira de passar a vida Assim evito usar o Super Poaching Pronto Queres relaxar no meio da água? Então relaxa lá Vou deixar até paz Ah, é preciso mais do Super Repel Super Poaching Porquê que eu estou no Super Poaching? Não, não é preciso Super Repel é que é preciso Pronto Ah, isso que é no Lampaberry Oh, está melhor ainda Descansa um bocado, Tropis Então É melhor ele descansar um bocado Lá nem precisa de Ivoli também É melhor É melhor É melhor ele descansar um bocado É melhor ele descansar um bocado